Olá pessoal, eu sou o Robert Alves, sou o proprietário da Lifestyle Fitness. Nós somos uma academia que estamos funcionando há oito meses apenas. Ficamos aqui localizado na rua Doutor Ismael Nunes, aqui próximo à Churrascaria do Arnaldo. A nossa academia é muito diversificada em termos de atividades. Nós temos a musculação, que é o nosso carro-chefe, nós temos a hidroginástica, nós temos o step, o jump, localizada, nós temos artes marciais, judô, jiu-jitsu, muay thai. E o nosso lema realmente é focar em uma vida saudável e não apenas você treinar por treinar. Nós realmente prezamos pela qualidade de vida dos nossos alunos que estão aqui conosco. E para a Lifestyle Fitness, fazer parte desse grande projeto que é o Torcedor Fiel, é realmente muito, muito, é um prazer, uma satisfação. Nós trabalhamos com esporte também, nós sabemos dessa importância, então nada mais do que justo nós também estamos fazendo, contribuindo com os nossos maiores clubes do estado, o ABC e o América. E desde já convido você que é torcedor do ABC, do América, que procura uma academia para treinar, para fazer parte, dê uma oportunidade à Lifestyle Fitness, venha nos conhecer, ajude a quem está ajudando o seu time, o ABC e o América. Esse é o convite que eu faço, de realmente você valorizar quem está valorizando o time do seu coração. Obrigado.